E aí pessoal, tudo bem? Segue o fluxo aqui com mais um quiz pra você. Quinta-feira, vocês já sabem. Quinta, três horas da tarde, tem um quiz. O quiz de hoje é pro concurso de PAEI, uma mega dica de sistema legal de medidas. Então, deixa eu mudar, dá uma olhadinha aí, sistema legal de medidas que a gente vai falar agora. Show de bola? Então, se bora falar de sistema legal de medidas. É algo que o pessoal tem muita dificuldade e a prova de PAEI está chegando. Está reta final pra PAEI. A correção hoje, 7 de março. Show de bola? Meu Instagram está aqui, prof.renatooliveira. Troca o like e sigo de volta. Então, vai lá. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Youtube, inscreva-se que é esse canal aqui que você está assistindo. Inscreva-se e ative as notificações. Show de bola? Vamos lá. Questãozinha bem legal que já caiu numa prova. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, uma pessoa precisa de, no mínimo, 110 litros de água por dia para viver com dignidade. Essa quantidade de água em metros cúbicos é equivale a... Ou seja, é uma questão, galera, que cai direto. E vocês têm que saber. O que a questão quer da gente? Ela quer que você passe de litro para metro cúbico. Então, vamos lá. Vamos fazer essa brincadeira. Primeira coisa. Atenção. Você precisa saber isso daqui. Tá? A conversão necessária pra essa questão. Você tem como ir de metro cúbico para litros. Tá? Você tem como ir de metro cúbico para litros. É simples ir de metro cúbico para litro. É bem simples, tá? Deixa eu te ensinar aqui agora, pra você não errar mais. Ó, cá. Você vai fazer uma seta indo, uma seta voltando. Em cima você bota vezes mil e embaixo você bota divide por mil. Ó, cá. Ou seja, se você quer passar de metro cúbico para litro... Opa, calma aí. Travou. Se você quer passar de metro cúbico para litros, você multiplica por mil. Agora, se você quer passar de litro para metro cúbico, você divide por mil. Show de bola? Muito simples. Essa questão nós queremos ir... Cento e dez litros são quantos metros cúbicos? Opa, vai cair aqui embaixo, ó. De litro para metro cúbico. Ou seja, é só pegar o cento e dez e dividir por mil. Maravilha, né? E aí, fazendo essa conta, o zero eu corto, a continha fica o quê? Onze sobre cem. E dividir por cem, caso você não saiba, é só você voltar duas casas, tá legal? Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Você volta duas casas aqui e fica zero vírgula onze. Ou seja, cento e dez litros é igual a zero vírgula onze metros cúbicos, ok? Daí, qual é o meu gabarito? Letra B de boa prova com o método MPP. Show de bola? Só dividir por mil, precisava dessa relação. Dividiu por mil, deu zero vírgula onze. E cai direto, questão assim, você não vai errar mais assim, eu espero. Show de bola? Deixa eu só dar um recado para você. Hoje, temos a revisão final, tá legal? Para o concurso de PAEI. Show de bola? Como é que é essa revisão final, galera? Revisão final de matemática. Para você gabaritar a prova, arrebentar mesmo. Quarenta questões de matemática, tá? Caramba, quarenta questões de matemática, Renato? É, mas nós não paramos por aí, pessoal. Nós fomos além. De bônus, pessoal. De bônus mesmo. Você vai ter vinte questões de português com a professora Débora Kelmer quebrando tudo nessa reta final. Show de bola? Vinte questões. E qual o investimento, Renato? Aqui, setenta e nove, noventa. E aqui, quarenta e nove, noventa. Meu Deus! Eu não tenho essa condição. Calma, meu amor. O investimento total de cento e vinte e nove, oitenta. Mas nós fizemos uma mega promoção. E essa promoção já está no terceiro lote. No terceiro lote, de cento e vinte e nove, oitenta, o valor vai para sessenta e quatro e noventa. Então, aqui embaixo tem o link na descrição. Corra, aproveite, porque o terceiro lote já vai acabar. Então, não perca tempo. E vem com a gente quebrar tudo. E deixa eu aparecer aqui agora para vocês. Então, gente, essa foi a nossa dica. Te espero no Aulão da Premonição. Hoje, cinco horas, vamos liberar uma partezinha do Aulão da Premonição. A minha parte, as primeiras questões, para você dar uma olhada. Um beijo. Até às cinco. Tchau.